gerando bem-estar a você e a sua família. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui pela sua Rádio e TV Imigrantes, o único jornal multiplataforma do Nordeste Mineiro. Neste momento estamos ao vivo pela Rádio Imigrantes, estamos ao vivo pela TV Imigrantes e também pelo Facebook, cumprimentando a Maria de Fátima, o Rogério Guzmão, bom dia para o Marcelo Lopes, que está em São Carlos, no estado de São Paulo, a Cida Almeida, direto de Malacaxeta, também acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook. Conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a advogada doutora Marileia Neres Guzmão, ela que representa a Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga. O assunto é a implantação da Casa de Execução de Medida Socioeducativa de Semiliberdade de Teoflotone. Doutora Marileia, neste primeiro momento, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Elvis, o prazer é nosso de estarmos aqui e vamos tratar desse assunto hoje com muita responsabilidade. É verdade. Bom, nós temos, inclusive, uma audiência pública que já foi realizada para discutir o tema, que é bastante polêmico e preocupante, acima de tudo. Mas quando que vocês e como receberam essa informação de que no bairro Ipiranga seria implantada essa casa e de que se trata para que as pessoas possam entender, doutora? Bem, Elvis, isso é importante porque trata-se de um projeto e nós começamos dizendo que o projeto é importante, sim, a ressocialização de menores em conflito com a lei é muito importante. Mas o que nos deixou, nos causou muita estranheza é que o projeto chegou para a gente de forma sorrateira. Alguém do bairro soube, por acaso, que naquela localidade seria instalada uma casa de semiliberdade, porque a pessoa estava entregando o currículo para a ONG. Foi assim que nós soubemos. E a partir daí, nós começamos a nos informar e chegou para nós, que era verídico, pesquisamos na internet, vimos que o edital, o chamamento público de número 5, barra 2017, tratava de uma licitação em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, a Suase, em que a ONG, pense, ela foi vencedora do certame para gerir esse projeto. Bom, doutora, qual que é o fato que mais preocupa vocês da comunidade do Ipiranga, senhora como legítima representante, nesse momento? Talvez a situação da semiliberdade, nós teremos lá menores infratores, inclusive alguns considerados de alta periculosidade, cometedores de diversos tipos de crimes, inclusive contra a vida, e semiliberdade, quando se fala em semiliberdade, ou seja, eles vão ter trânsito, eles vão poder sair, eles vão poder voltar, eles vão ter acesso às pessoas que, porventura, estejam ali do lado de fora, na própria comunidade. Isso talvez seria a maior preocupação? Sim, nós temos várias preocupações. Uma delas é que, e essa preocupação, Elvis, eu quero deixar bem claro, é da região. O Tabajaras também encontra-se preocupado, o Altino Barbosa também está preocupado, o Castro Pires. É um projeto de impacto, e esses projetos de impacto, geralmente, eles devem ser precedidos de um estudo, que é o estudo socioambiental. Isso não aconteceu? Não. Todos esses projetos, isso está nos princípios da lei do plano diretor da cidade. Todas as vezes que vai se implantar um projeto dessa magnitude, dessa envergadura no município, isso precisa ser precedido do EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e também do estudo de impacto de vizinhança. Esses dois estudos não aconteceram. E a preocupação dessa região é porque, além de não ter sido feito esse estudo, nós sabemos que a casa de semi-liberdade, os adolescentes, como você mesmo diz, terão trânsito livre. É um projeto que é considerado uma casa de albergado. O menor, o adolescente infrator, ele recolhe-se à noite, mas durante o dia ele tem algumas ocupações. E ele também não é obrigado a fazer essas, a cumprir com essas rotinas. Tem uma rotina na casa de semi-liberdade, mas ele também não é obrigado a cumprir com essa rotina. E outra preocupação é o entorno. Porque em frente à casa de semi-liberdade, nós temos uma escola, uma comunidade infantil de 1 a 6 anos de idade. Mais ao lado, nós temos uma catequese, que trabalha com aproximadamente 100 crianças. E mais nos fundos, porque a casa é muito grande, ela dá para a rua Jada, é Ferreira Barranco, e nos fundos é a rua Aroeira. Então, se descer na rua Aroeira, vai direto também em outra escola, que atende crianças a partir de 7 anos de idade. Roberto Gomes. Bom, estou vendo aqui. Pesquisa revela que 69% de infratores graves voltam às ruas em 6 meses. Estudo mostra ainda que apenas 24% dos adolescentes chegam a ficar um ano inteiro internados. Aí, quando vocês buscaram informações e viram esses números, aí o pânico aumentou. O pânico aumentou. E, nesse aspecto, o que a comunidade fez? A comunidade reuniu. E, quando eu digo comunidade, são pais de alunos que têm esses filhos nas escolas. Inclusive, nós temos creches também no entorno. Esses pais se juntaram e consubstanciou num abaixo-assinado, contendo mais de 1.700 assinaturas contrárias à instalação desse projeto nessa localidade. E, aqui, nós queremos frisar que nós não somos contra a ressocialização, porque é um direito do adolescente para atuar. Ele precisa ser ressocializado. Mas, o que nós estamos combatendo é a forma como foi imposta sem um estudo prévio, sem estudo de impacto de vizinhança, sem estudo de impacto socioambiental. E, também, porque a população precisa participar disso. Ela tem que saber. E nós fomos pegos de surpresa nisso aí. E, como você mesmo disse, os estudos revelam que são poucos que são reeducados. E está aí a nossa preocupação, porque nós já tivemos notícias de casos de Betânia, do bairro Betânia, em Belo Horizonte. No dia da inauguração, teve problemas e dois adolescentes já fugiram dessas unidades, causando pânico também na comunidade. É muito complicada a situação. Complicadíssimo. Eu vi, também, uma discussão em torno dos valores que seriam empregados neste local que vai abrigar menores infraturas. Vocês, também, chegaram a discutir essa ação. Eu ouvi falar algo, me corrija se eu estiver enganado, em 5 milhões, alguma coisa assim, nesse aporte? Elvis, você está certo. São 5,8 milhões já corrigidos. E já ultrapassa 6 milhões. Nossa. Um adolescente infrator sai para o Estado nessa faixa entre de 8, 10 a até 12 mil reais. Mesmo. Por mês. Um adolescente infrator. E nisso nós chamamos a atenção, porque nós não temos essa mesma disposição do Estado em aplicar esses recursos na educação, na prevenção. Nós sabemos que nós temos escolas aqui no município, escola integral, que foi fechada. Mas todos esses aspectos nos deixam, ao mesmo tempo, quebrantados e, ao mesmo tempo, revoltados. Porque nós sabemos que nós precisamos da ressocialização, sim. Mas não nessa localidade. Inclusive, Elvis, na própria audiência pública, que ocorreu em 9, se não me engano, foi em 9 de julho, A própria OAB se posicionou nesse sentido, de que não é contra a ressocialização. E nenhum advogado é contra a ressocialização. O que se está debatendo é a localidade. Tem outros imóveis que poderiam ser utilizados aqui em Teoflotone, que não estivessem no entorno de crianças. Porque nós temos dois direitos aí que estão sendo debatidos. Porque o Estado, ele tem que assegurar a segurança. Desculpe o plenarismo, mas é para dar mais ênfase à situação. Ele tem que assegurar o direito dessas crianças infantis também, que têm raidade e que precisam da proteção do Estado. Então, nós temos essa contradição. Por um lado, o Ministério Público que defende, e isso é institucional, e nós entendemos que o MP deve ver lá por essas casas. E eles são obrigados, sim, e têm essa função institucional de fiscalizar esses estabelecimentos. O que nós não entendemos é o descaso com essas comunidades infantis que estão no entorno. É verdade. Roberto, mais algum questionamento, doutora? Na verdade, você já falou da preocupação do MP, do Ministério Público. Há uma determinação, é uma exigência legal de que se instale essa casa, doutora? Há uma exigência legal de que se instale a casa, assim como é uma exigência legal que se instale... No local apropriado. No local apropriado, o CIA, o Centro de Internamento de Adolescentes. Porque o adolescente, só para explicar, o adolescente não comete crime, ele comete um ato infracional. Mas é a mesma coisa, porque ele está cometendo a mesma ação de que um adulto cometeria e seria inserido... Às vezes até mais enérgica, viu, doutora? Mais enérgica, né? Nós sabemos de crimes bárbaros cometidos por adolescentes, né? Faca no pescoço. Pois é. E armas, roubo, latrocínio. E essa casa de semi-liberdade, ela corresponde ao albergue. Nós temos o presídio, que é o fechado, o regime fechado. E nós temos o semi-aberto para o adulto, que é o albergue. Essa casa de semi-liberdade corresponde ao albergue. Eles teriam a liberdade durante o dia e se recolheriam durante a noite. Mas o que nós temos, o que é esquisito nessa história, é porque apenas aquele imóvel serve? Porque tem que ser um imóvel no entorno de creche de duas escolas infantis. E outro aspecto que deve ser analisado é porque hoje ou amanhã, o prefeito Daniel Sucupira, ele estará dando a decisão final a respeito do alvará. Já houve um primeiro posicionamento dele? Já houve um primeiro posicionamento, ele acolheu o nosso pedido, no que tange ao pedido liminar. Ele suspendeu os efeitos do alvará provisório que ele havia concedido à ONG PENSE. O que que acontece? A ONG foi notificada e hoje o prefeito dará a decisão final. Caçando ou não esse alvará. E o recado que eu gostaria, Elves, se vocês me permitiram, mandar um recado para o prefeito Daniel Sucupira nos seguintes termos. Nós estamos numa situação de excepcionalidade. O alvará dessa Casa de Semiliberdade, ele não pode ser tratado como alvará inserido na regra geral de outros alvarás. Não é uma residência normal. Nós teremos ali 20 adolescentes infratores que cometeram atos análogos ao tráfico de drogas. A maioria dos que estarão nessa casa já foi comprovado que seriam oriundos do tráfico de drogas. E nós sabemos, Elves, que o tráfico de drogas puxa muitas outras consequências. Inclusive o acerto de contas, inclusive o confronto entre grandes rivais. E olha o entorno que nós estamos. Entre creches, duas escolas e catequese. Como ficaria essa situação? Quem vai garantir a segurança dessas escolas, dessas crianças, nesse entorno? Esse alvará, ele não pode ser tratado como um alvará normal. Porque o nosso plano diretor, no artigo 58, ele diz que precisa de impacto, estudo socioambiental, nesse caso, para analisar os riscos que esse empreendimento causaria a essa comunidade. Doutora, só para concluir, embasados nessas não observações de alguns critérios, vocês acreditam que o prefeito, bem como as demais autoridades, vão acatar o pleito da comunidade? Olha, se o prefeito tem o critério da legalidade, que é um dos princípios da administração pública, ele vai observar que não houve estudo de impacto socioambiental, que não houve estudo de impacto de vizinhança. Muito pelo contrário, esse estudo de impacto de vizinhança foi a própria comunidade que fez, com substanciado uma baixa assinada de 1.700 assinaturas contrárias à instalação da casa. São 1.700 assinaturas? 1.700 assinaturas contrárias à instalação da casa. Algo que a própria ONG deveria ter feito e não fez, porque isso cabe a quem vai realizar o empreendimento, realizar. E esses dois requisitos não estão presentes nos procedimentos administrativos em trâmites pela repartição pública, pelo RDM da Prefeitura Municipal de Teoflotone. Então nós chamamos atenção hoje, em especial ao prefeito Daniel Supira, para que o bom senso prevaleça, para que a legalidade prevaleça, porque existem outros imóveis que podem dar ênfase, que podem abrigar esses adolescentes infratores e que também não vá de encontro ao direito de outras crianças, a segurança ao ambiente seguro, porque meio ambiente hoje, ele não é só analisado em termos de fauna, de flora. Nós compomos o meio ambiente, nós somos o meio ambiente também, que é o meio ambiente artificial, e nesse aspecto nós temos leis com princípios dentro do município, que nos traz essa direção, essa diretriz, que é o plano diretor, uso e parcelamento do solo. Então eu queria deixar esse recado para o prefeito Daniel Supira, para que o bom senso prevaleça, e para que nós sejamos poupados desse tipo de insegurança dentro da nossa comunidade. Tá certo, nós entrevistamos a doutora Marileia Neres Gusmão, ela que é advogada representante da Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga, falamos aqui da implantação da Casa de Execução de Medidas Sócio-Educativas de Semiliberdade de Teoflotone, que poderá ser instalada nessa comunidade. Doutora, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, a senhora fique à vontade para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Elvis, é um prazer estar aqui, essa rádio, TV Imigrantes, ela tem trazido, nos proporcionado, isso que é jornalismo mesmo, jornalismo sério, eu tenho muito apreço por vocês, e quero agradecer a comunidade do Castro Pires, Tabajaras, Altino Barbosa, Ipiranga, agradece por essa oportunidade de externar a sua opinião, algo que é imprecedível nesses procedimentos, envolvendo a participação, algo que está escrito também, está preconizado na Lei 8.069, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de que a comunidade, ela precisa ser ouvida. Eu agradeço por essa oportunidade, espero que as autoridades do nosso município tomem esse pleito e prossigam fazendo justiça. Muito obrigada, Ionis. Muito obrigada, leve o nosso abraço ao Tenente Quênio Cássio, tá bom? Bom, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais notícias, aqui no seu repórter da Sem Jornal, multiplataforma da Rádio e TV Imigrantes.